E aí pessoal, beleza? Meu nome é Igor Rico, sou daqui da cidade de Barão de Cocais, a modalidade que eu vou falar um pouquinho é o Hard Enduro, a modalidade da motocicleta e a nossa cidade, Barão de Cocais, tem um grande símbolo para mim, porque não só por estar representando a minha cidade, a cidade onde eu moro mais de 15, 20 anos, mas a nossa cidade é conhecida nacionalmente, não só por mim, sou sete vezes campeão brasileiro, acho que mais de sete vezes também campeão mineiro de Hard Enduro, diversas modalidades, mas também nossa cidade já foi palco de etapas de campeonato mundial do Hard Enduro, uma das melhores provas do Brasil, que é o Barão Maníacos, é disputado aqui na nossa cidade, então sem dúvida, Barão de Cocais cumpre um papel bem importante, não só na moto, mas sem dúvida na motocicleta a gente é conhecido nacionalmente e a gente está entrando aí, dando um passo maior para disputar etapas do mundial, então vai ser um prazer para mim poder representar e estar levando o nome da minha cidade para o mundo afora. Eu comecei a andar de moto sob a influência do meu pai e do meu irmão mais velho, há mais ou menos 15 anos atrás, então tem digamos 15 anos de experiência, e a gente começou bem meio que por hobby mesmo, brincando, e eu sempre falo que virou uma brincadeira séria, hoje é meu hobby, é meu lazer, é minha profissão, hoje eu sou um piloto profissional, e eu devo tudo isso, lógico, a nossa cidade, a gente tem uma das melhores trilhas, eu falo nem do Brasil, é do mundo mesmo, é o local que eu treino, é o local que a gente tem algumas competições, e sem dúvida é um grande prazer meu, é um grande privilégio para mim, ser dessa região privilegiada, não só para moto, a gente tem vários outros esportes aí, que está sendo muito bem visto, e agora com esse novo apoio da prefeitura aí está bem legal. Fala galera, aqui é o Rigo Rico, e eu amo Barão de Cocais. Música 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 Música